E aí pessoal, beleza? Abaixo do vídeo novo aqui no canal, eu sou o Lugadinho Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like Deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Então bora lá reagir às batalhas Vai deixando o like e se inscrevendo no canal, bora! E aí pessoal, bora lá reagir às batalhas Você já tá ligado meu mano, que agora aqui Eu matei esse arrombado, que esse óculos, porém se estive em pizza Só de quadrado É, realmente mano, pode pá Ele foi um cara verdadeiro, ele tá rimando igual o tubarão Agora pra imitar, falta ganhar o Brasil inteiro Porque até agora, você não viu lá agora Então, você falou que vai quebrar meu crânio É a diferença de MC que é temporal Pra MC que vive de um corte momentâneo Eu não vivo de um corte momentâneo Sem maldade, camarada, você é escroto E se a geração me resumir em TikTok Eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço outro Tá ligado, cuzão? Que rimando agora, pro brilho você toma um coro Ou na verdade do coro, você toma um soro Já que agora eu fiz três cortes, então chamei aqui de soro Chama de zorro, chama de zorro Pena que é que se fica no passado Você tá estacionado Nesse caso você não é zorro, é zorro Puta de um MC mascarado Só me mano que eu sou ligeiro E não adianta acostumar todo o tempo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte Combina com o fato de não ser um barbeiro É a time elevada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo o Zoro, sou espada, sim Mas você morreu pra minha espada, sim Não tá ligado, cuzão? Você é um arrombado de lado Faço um versado quebrado É o tubarão, vocês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Acrede a sua aproximação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espada, sim Eu morri pra sua rima, não Mano, você não é campeão Você tá ligado, mano? Me topou de pau Pra mim você é o reserva Você quer se titular Espero que multisilábica Você quer me ensinar Não, não Eu não quero te ensinar Só que calma, camarada Que agora eu não puxilo Na verdade cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suave Camarada que eu vou rimando Você já tá ligado que você é baba ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que você não faz R.A.P Você se solubre, eu não se gol Black Panther Não ganha uma batalha Vou se citando você Isso que você vai perder Você não entendeu Que agora você se fudeu Ele só emita uma Compeão dos outros Isso aqui Geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tavi vai te matando Seja Lua na rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende É diferente Te mato Eu sinto eles Eles são foda Proceder Eu sinto o Black Panther O Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Vem se pirar em mim Eu represento as mina da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele pensar diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Marx Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Marx Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é na opção Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo é pra te ter a mente Não importa quem que vai pisar aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se toma no Brown Você sabe, mano Pede a conta e cresce a comanda Se toma no Brown Eu sinto o Emicida Te bater na batalha E tu porra Lefante anda Lefanteando Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade, fusão Você perde e eu tiro sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar a ver esse cu como é que faz Na verdade, você Falou que vai ensinar esse cu como é que faz Na verdade, eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco Não é questão de cu Eu sinto MC Lama É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade, você é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade, não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a fusão Mas tudo bem, essa que é a sessão Eu não vou falar é mais porra nenhuma Tudo bem, você é da hora É Tavi em maior satisfação Já senta que perdeu tudo bem, mano Eu acho, não sei o que você tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui o Tavi chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu? Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Deixa sua cara no chão Brenozinho, mano, não é vazilão Quinta-feira, volto pra casa Tranquilão É que eu vou matar a mina Que me deve quarentão Então você vai Vai ficar sem os 40 E fica sem dry Sinceramente, volta pra casa Tranquilão Vai voltar sem o black E eu vou voltar a chá, padrão É só você não segura Não pagou os 40 Falou que tava dura Mas sua rima é uma questão de osmose Aí eu vejo ela na Ana Rosa Fumando e tomando dose Realmente, tá lembrando? Faz essa parada Eu vou estar te explicando Sou uma mulher inteligente Então tô contando Eu tô bebendo Porque eles tão pagando Que defeito Frase de defeito Ou frase de defeito Ah, mas o seu verso É cama em casa E não tem o frase de defeito Eu sou o efeito da frase Rima seixa do caralho Cala a boca Porque nessa rima você cai Sinceramente, parceira Agora você se pode Tipo, você vai ganhar de mim Ainda essa rainha do Detroit Sua rima não dói Igual a Levinz Que tomou pro Croy Sabe por quê? Esse é o olhar da penitência Do Detroit Então fala pra mim Cinco referências Cinco referências Eu sinto no RP O puto de Paris O mato tu Mas não sinto você Sinceramente Tenha consciência Eu sou a referência Dessas próprias referências Então, então Então é isso Mas tava de tomas É fêmea Da hora o primeiro Ouve suas rimas prontas Mas aqui você vai sair Igual uma barata tonta Eu faço de freestyle E não faço a parada pronta Quer ter flow e métrica? Truta você não tem Então você compra Porque por enquanto Eu tô fazendo levada E rimas truta eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri Espero que esteja pronto Pra me te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora Eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência De massa de pão Porque quando ela apanha Garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu Eu mando o cante agora Pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até as nucleares Explosões Tocando nos corações Mudando essas multidões Mudando que eu fosse colhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer Eu vou arrancar todo o miolo Aê Sabe bem que eu me imponho Quando eu rimo é medonho Medonho Eu tô pronto grui pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses cara Que não entende que quando eu rimo é com zelo Coração mais gerado que gelo Que acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo Por isso que agora Você apanha Você não entende E acabou a graça Pode pegar sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem que bateu a massa Eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor Não vim copor Você tá no pesadelo Pesadelo pior é 5 horas da manhã O despertador Ei Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não grimo pela metade Tem quem despertador Eu desperto com a atividade Desperta o meu sono Com o cromossomo Por isso é um enrustido Ó 5 horas eu canto Nossa tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Entende? Por isso que agora eu vou ter que explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem que canta pro galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então cisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou cê colocar o seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece que nessa cama De Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei o monstro no guri Fiquei suave Porque eu me cobri com o cobertor Cê tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois cê descobriu E não viu o que você morreu Nesse vacilo É que a batalha Dona Rosa é sancirina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto Você cobriu com a capa De invisibilidade O que outros chamavam De talento Paro pra pensar No que falar Sou MC Porque quando me chamar Geral para pra assistir Mas sabe a diferença Entre o coração e o JP Porque esse mano Nunca para de bater Nunca para de bater Eu venho aqui Somente pra aprender E a diferença Eu não vou diferenciar Entre eu e o coração Os dois É bom piar Vai bom piar Mas eu tô jogando Igual bombina Eu vim pra aprender Muito longe da grade de ensino Mas uma coisa é tão escolar Que não é reconhecimento Que é extra-curricular Extra-curricular E a minha rima Não é de vestibular Você entendeu Que eu tô nessa cultura Ela não tá no vestibular A minha arte tá na rua Sua arte tá na rua E ela tá bem A minha arte tá na rua E ela tá aqui também Não é curricular Eu curio, pular e vou além Eu posso correr, pular Mas nunca corro de ninguém Eu não só corro de ninguém Eu mando bem Eu só corro o seu beijo Guarda lá no trem Não é vestibular Seu verso nem ridículo Nem vestibular Mas o rap tá no currículo O rap tá no currículo também O rap tá no currículo Até se eu não tivesse uma vez Eu posso correr De segurança lá do trem Mas explica Porque minhas rimas Tá lá na prova do ENEM Porque você é professor Daquelas pessoas Que estão entendendo Sua dor Você entende Que tudo é um ponto de vista E é a prova Que a gente é referência Como artista Rápido No ambiente Eu sou uma mariposa A gente muda Como se fosse uma raposa Você é a raposa Desenvolou meu aliado Enfia no bicão Da para dentro do seu mapa Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tuba Oh, 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 oh Hoje eu mato um moleque Fuzendo um partir do faraó Oh, 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 oh Nunca sinto um faraó Oh, oh, oh Isso é trap, trap Você vai perder Não foi um homem Foi moleque Só que você não fez ap Não tá perante os pés Quem nasceu faraó Não vai nascer pra ser maizer ó 3, 2, 1, viva Você tem certeza, você tem certeza que é um, dois, dez Que você abre o mar, que você passou os pés Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu te abri o seu caminho Pra você poder passar Se que pensa se eu virou preguês Se eu falo de caminho Mas eu vou saber o que eu sei Já que eu sou marquês Eu produzo o peredito Desponte nessa boda É como praga do Egito É a praga do Egito Eu rimo até segunda Mas hoje você se pode E você se afunda Pois eu sigo Jesus Para a roça e da sua tumba A palavra do milagre Veio pra chutar sua bunda MC que não degraude Repite uma rima Que eu mandei no primeiro round Vai ser o soco Vai ser Se eu me entendi Olha a obra Joguei o meu cajado E ainda gritei Olha a cobra Você me dou Olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Fogueira de São João Porque eu tô botando o fogo Olha a cobra Sem caô Festa junina Olha o MC bom Já passou Pra ter roupa Outros pra ter perfume Mas o perfume Na pele dos pretos É costume Por isso que eu explico Pra tu Mas muitos menores Enfrentam 5-5 Antes de portar o 2-1-2 Realmente Não vai ter o 2-1-2 E por falta de dinheiro Já comprei Por um voodoo Mas isso Foi o começo Da minha história Agora pelas ruas Eu tô chegando A vitória Comprou por um voodoo Isso faz parte pra mim E faz parte pra tu Já que é por um voodoo Eu vou entrar na frente Barulhos Olha o perigo Na sua frente Olha o perigo Na sua frente Que tem um E alguém E negócio diferente Vocês tem um desboto Nem é um vagabundo Encerrado Na hora da convenção Pra todo mundo Mas a batalha É tipo uma comida Ele se aceita Mas na comida Você não tem a receita Cala o tipo do Esse cara vira fã Puto é pajacu E tem puro é pajacã Tá liga? Ele tá fedendo a estrube Não vou comprar vindo Minha mãe merece O melhor perfume Por isso que hoje Você morre A minha fragança Desce o oro Perfume Quem tá no corre Ok Eu me intrigo Ele falou Que na frente Tá um perigo O perigo tá do lado Você que é um demente Agora olha aqui A salvação Na minha frente Por isso Que ele é o Marece Elsa Esse perigo Só pode rir uma falsa Entendeu por que Você é infeliz Todo mundo é perfume Eu aqui me escuto Aê A rima em casa É os maiores Campeão da casa Todo mundo odeia o Chris Mas você se fode Passando a pontuação deles O Chris contra o asteroide É o que? Eu sou um cara que não é trânsito Eu só tô fazendo banho Eu tô fazendo banho Na floresta Tá ligado Eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo de frio Vou matar Vou decolar Vou espaltejar E você vai falar Que o melhor rap Que já ouviu É o que já ouviu Só que meu parceiro Você é esclanto Realmente é o melhor rap Que eu já ouvi Depois de todos os outros Ah Quando você quer dizer Meu parceiro Por isso eu vou chegando O Akiyoshi tá lasgado Ah É o pânico da floresta Também com essa cara de arrombado Não, não Cara de arrombado Você fala que é dos outros Tá ligado Que você é muito estúdio Os que tava caçomada Subiram e assumiram Que nunca somaram Do quem tava no fundo do poço É porque agora Tá ligado, mano Eu deslizo E eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração no arca-paste Tu não tem rap no bosta Eu não faço isso pro pute Sou que ficar tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana Pra comprar o Audi Você pode falar Se você quiser É que o fundo do meu poço Vale mais do que ter o Audi É viver o meu parceiro Por isso agora, mano Eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo Todo dia da gravidade É invertida Você tá no fundo todo O poço tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço Não valoriza Então não vou jogar o balde Quando tiver lá em cima Já é? Você tá ligado Esse é a prima Bagulho é muito doido Tá ligado É muito feio No fundo do arco-íris Tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa Que incrível Mas prova que hoje Você é capacho Realmente o balde Quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo Vai tá embaixo Tá entendendo o meu parceiro Eu vou chegando aqui agora, mano Hoje é o causa da morte Não precisei de fundo Do poço Do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Tudo contou com a sorte Tá ligado? Mano, esse é o pote Na sorte do dia E acrescenta o S E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado com a sua sua morte Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer Dezoito anos de idade Para de dar com a J E cheira cocaína A J O que você acha Dessa tartaruga? Eu acho que hoje É melhor eles acelerarem O fato pra poder dar fuga Eu acho Que realmente Eles têm estudo E hoje As duas tartarugas Tão morrendo Na guerra dos canudos O que você acha Do Bredo Estar com a roupa laranja? Eu acho Que ele tá vestido De tartaruga Que rima não manja Então acho melhor Você chamar outra pessoa Faz final de gangue E depois você vai fazer O final do chão J J Vocês acham que eles ganharam De 2 a 0 Do J E do Dope Eu acho que não Mas eu não sou jurado Então eu não posso escolher Fazer o quê? Ai parceiro Se toda vez Fosse infinito Homem Pra me encontrar E é o jurado Eu não era J Eu era o Johnny Ai Diniz Você acha que esses caras São fortes? Claro que não Um só faz fono E o outro é rima de suporte As tartarugas Tão fazendo uma saga Tão se achando um esporte Mas vocês não vão ganhar hoje Pois a saga Acaba na batalha da golpe A saga começou há muito tempo E ela não vai acabar no dia de hoje A saga causou reações no Brasil Não foi através de emojis Sabe por que eu faço minha rima? Apaga a luz sem um brilho próprio A saga das tartarugas acaba Quando o Barreto estiver em estado de óbito É, a minha saga acabou Falar isso é hipocrisia Até porque ela Você viu E ela você também veria Minha saga é a do futuro Por isso que é sem ironia A do depois acabou Só que agora Começou de porradaria Vem ser meu Se você é fraco na linha Podia perguntar pra ele rimando Mas ele respondeu Todas as perguntas que eu tinha E não foi em cima desse tolco Por isso que só aqui não é qualquer Legal o modelo de você De chegar de marido e mulher Eu não meto a colher É, não mete a colher Na verdade ele vai tendo alfágio Nós chamamos o Rafael Não mete a colher Nós vai meter o carco Tá ligado? Que eu já quimo Esse cara é bombado Eu não minto Nunca vi esse tipo de batalha Que de jurado tem cinco Não venha fazendo Vezinho com papel de otário Se gostar de se fazer o suficiente Parceiro se faz necessário Já sabe como que é da vida Porque agora todos os versos são fútil Você já sabe que a minha utilidade É matar MC que se faz de inútil Então mostre só utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar todas as vidas Tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade Você quer a verdade, meu parceiro Ela é bem mais que uma Mentira tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá, traz e arruma Se o beat não bate tranquilo E calma, não grava, eu não moro Mas sabe, parceiro Quando eu faço um rap Eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto O que é que tá me pegando? Tem que o jeito que eu entro realmente Que é a cara que eu entro Hoje que você sobe na frente Veja que tudo é um ponto de vista, parceiro Eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Cê sabe que o bagulho é louco E eu curto o agito Então como você é um cara classudo Palma pro Barreto E pra mim quero o grito Sem contar o mente Ninguém te socorre Você é um inscrito Se eu bato palma Cê morre Cê tá entendendo? E aí Você não ia pisa em cima Nesse verso que agora eu me lapo Lamborghini também é riqueza E cê precisa pisar em cima Pra você andar mais rápido É? Da hora legal Mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornelhongus Um zum zum atormento você E não vai dormir Pensando caralho Ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que você tomou burro Eu cansei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem valdade É nessa que vai se fuzer Se não entende metáfora O rap não é pra você Eu sei, eu sei Te encarreguei na Halloween Ele dois de Yael Black Contra o dobro e o Jota É o Win É o Win Você sabe sim que o olho envelhece na esguia ruga Se eu chorar e perder No outro dia a lágrima enxuga Mas não importa Eu me comunico com a mente Igualzinho peluga Você veio onde senta Você é o Blade Hoje eu mato sua dupla sanguessuga Sangue, suga, suga Sangue toda hora Mas não consegue Na veia o DNA do rap Moleque Pega a visão Como funciona Sabe que agora eu te digo Esse é o Blade Que é o caçador Primeira vez vai morrer para um vampiro Vai morrer para um vampiro The Vampire Diaries Com muita atitude Você sabe bem Mana no sublade Fim de vermelho Meu mano eu sou put Mana eu sou plate Você não entende Você tá ligado O que eu vim te explicar Pega o as-dangue Pra cantar no palco Porque o Jota P É o Kevin Quilama Eu vou fazer essa dupla rodar O que você já ganhou sem mim? O que você já ganhou sem mim? Tá ligado? E aqui é esse calaboto Cadê a sua tartaruga? Barreto e Breno Vão no bolso O bolso dos caras, nego E cozinho o processo é verdadeiro O bolso desses caras Que é um donk de preto No bolso em pau é o dinheiro Se eu falar perto O grande que lá vai Só que não tem Que ser no rivete Defendendo pras loucuras de um dia Bebendo ao pesadelo Que é o West Nem só de grito Vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as famas E os gritos em volta O silêncio que tormenta Você entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo o verso inexo Nem de grito só Vive o homem, mano Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle E uma pancha Euforia Eu vivo Nesse momento, irmão E o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero As famas não é o suficiente Pai, eu tô na missa Como o James Fox Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros precários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Você não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No Pix, mano Esse papo pode ser TED Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer, consegue Porque travando, mano A trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando rap É, TED é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Você não entendeu? Por isso que eu retrocesso TED é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Eu tô gostando Se você não entendeu Me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofe Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas espinas Não, eu não sou Leonardo DiCaprio E você não é urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou um pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé E tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho Que não é carinhoso Ursinhos carinhosos Matam porque abraço dele Mano, pode ser Em cada um cinto furioso Pode ser Em cada um cinto furioso Pode pôr, mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano, eu te garanto Você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gangue É urso perto de banco Me chama de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado? Ele tá longe na Antártida Parceira, esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente, meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta quem domina Não é o leão A era do gelo A era do gelo Nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo Girando tão rápido E tudo a minha volta Está derretendo Mas se eu não amasse o que faço Minha vida tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas foi um pequeno milagre Me mudei de pequeno Me acharam um esquilo Até ver os meus dentes que sabem Como sabem? Você sabe? Porque pra mim você é um cuzão Como sabe? Sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi, eu já fui pequeno Quando eu portava o like Davi, eu já fui pequeno A internet nunca me deu like Davi, eu era muito pequeno Quando eu era um big Não era big hype Davi, eu era pequeno Hoje eu sou tão grande Que eu sou Big Mike Ele é Big Mike Então é Big plateia Mas depois você vai que a capela Big Mike passa Big teia E é como mano JP Hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, Lio? Eu quero mais Putin Ele vai um sono Fazer Ele vai um Dia vai um O cara te virou pra você e falou, sou seu pai Kim, você não tá feito com essa barba Eu não poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é um mais enemiga Tem lá no fundo, é tudo derretendo Tudo derretendo, porque eu tomo uma bala Entrei na rede, ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Brima, isso aqui, brima o pão, esse cara Não foi sujeito ruim, na batalha você dá bala Você toma bala, não é que deixa a visa Aqui sai do microfone Pó, pum, pum, tá ligado Pó, pum, pum, no regalo Pó, cá, lu A boca de quem falou que guarda Eu vou sofrer Eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer Eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer Você tá ligado, mano, eu fiz uma burra Nós temos um pouco em cobrar um ingresso Pois eu me mereço a praça pública Ele falou que ele me arrimou muito com o Cid Ele gozou com o pau dos outros, que moleque Vou te matar aí na sua lápide, vou escrever E que não seja o fute do mundo Aí, vamos lá Ei, não escolhi fazer rap não Na moral, o rap me escolheu porque eu aguento ser letal Ser real, como se isso fosse um rap metão Retorno de quem sempre esteve aqui no regional Você sabe que eu sempre estive aqui Mas você sabe que eu mantenho seu MC Por isso que eu tô em cada linha Respeito a sua geração tanto quanto quero que você respeite a minha Mas você disse que você tem um conteúdo E o seu conteúdo pra mim é só uma razinha É como se ele fosse um contrato E todo mundo já tá cansado das suas pequenas letrinhas Ninguém entende nada Um monte de nevada É uma satisfação voltar pra minha quebrada Você sabe que agora eu vou chegar pra explicar Pra quebrar, desonçar E meu bom mandato Você disse que vai me botar no meu lugar Mas você sabe bem que o jeito aqui é daquele Já faz um ano que nessa porra eu não vim colar Não bota no meu lugar Pois hoje eu voltei pra ele E o bom O que isso continua Você já sabe que essa porra aqui meu nome é rua E sabe que o cabelo já atinge Você é Latrix ou Matrix Não desvio Eu quero que as bolas me atingem Pra eu mostrar que eu posso revigorar Pra eu mostrar que sim eu posso ressuscitar Pra eu mostrar que você nunca pode me alcançar E se sua boca é uma glock Hoje o tiro vai mascar Eu não sou Young Masca Eu sou o JP dos Thread Mas não sou o Rasta Mas se eu fosse eu acarrasta Eu te mostraria que isso é uma data Só um flow é uma punk pra tu basta Você não entendeu o que nós sente Mas sabe o que você disse pra mim de labirinto E como eu disse de acarrasta Você sabe que eles se emocionariam se eu falasse o que sinto Eu tô falando há tanto tempo o que eu sinto Eu tô falando há tanto tempo o que eu tô cantando Que às vezes eu penso que eu mesmo nem tô pensando É Deus que tá aqui no meu ouvido sussurrando Eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente deixou sem ter o que dizer Falou de bala eu vou falar o que É que literalmente os MCs de drop só tem isso a oferecer Demorou, só tem isso a oferecer Mas o que de drop sem língua sempre dá pra fazer Você tá ligado o que que mano? Só vacilação é porque meu drop compensa a sua dicção Eu não falei na divisão Responde pra mim, essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei no copo reto O que eu ganhei travando, cê nunca ganhou falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava como tem o Black Power em nossa frente Eu não travo não Igual contra o Black Panther eu fui campeão Fala sério, cê acha que eu vou sair da bad? Nunca teme o Black Panther quem tem os seus próprios dreads Ei, mas você é um animal Eu vou deixar no lock igual dread natural Igual o Black Panther, ele é irreduzível Eu tô descendo pra... Ah, pra encontrar seu nível? Oi, 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 oi Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Não subsível, virei o invencível E quando subir no palco eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que cê é sem direita? Senhor incrível tem zezé Você virou zaza na minha seda Fala mais muito barulho pra ter até grande Fica de chocolate, faço minha parte, então te segure A sua agulha é de Agustus Gulu A minha alma é de Agustus Guri É por isso que eu vim cura a alma Mas cê sabe cê tá nas amarras Engraçado falar sobre chocolate Rimando com barras e barras Não, não vou rimar com Brenos Já que o papo é fábrica de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim cê sou bomba na internet Violete por regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma nego, você é mané Na verdade o chiclete é esse pivete Já que hoje parou embaixo do meu pé Só que papilo, cê tá ligado Você faz poser, você faz buzzer Na verdade você toma no cu Chiclete de babalúper, então babaluzer Não é babaluzer Vamos matar no kit Você é babacuzer Mas esse cara aqui não tem tese GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Chiclete roxo, vindo esgoto Sou chiclete há sete anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu perdi essa raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses cara aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete lá do fábrica de chocolate Ou seja, você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto Foi sempre, você é a Violeta Baba Ovo Não perdeu o gosto porque você não sabe Porque a sua mãe compra um novo É, pode ter comprado um novo Só que você foi tipo Smash Ele pode ser a Violeta Você saiu correndo Tipo o Flash Tá ligado, cuzão? Que que mando? Não tem vitiligo Eu sou síndrome Não um de down Bati nos dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de Flash E hoje você aguenta É a ultravioleta Com a ultraviolenta É, trocar as cores Só que não é questão de vitiligo Ele quis falar de cores Ainda bem que eu sei sobre o colorismo É questão de juntar as cores Avisa pra esse frouxo Que tem que juntar o vermelho e o azul Pra chegar nesse roxo É, então nem você junto Vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco Mas eu sou meu físico Eu falo só meu espírito Você pensou que era bom Sabe por quê? Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva Não glia de sabedoria e sentimento É, de sabedoria e sentimento Tá ligado que vocês não têm Não convém Quando eu rimo meu mano é de empem Por quê? Sabe por que você perde a esperança? Você tá tendo só um minuto de sonho Por você estar na moça da liderança Existe um esgoto no sul Existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família Seu pior é eu pensar que seu mestre Entendeu? Sabe por quê? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso Eu coloco sua mente no lugar Bate palma, família Esse é o primeiro round, certo? Tipo pep, é você que faz nessa batida Eu bati 10 milhões E isso vale minha vida O pro que você faz Eu me ensinei a fazer Eu fui o pro tipo pep Muito antes que você Você entende? Pois hoje Te mato na batalícia Pum, 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 pum Você sabe da falha Você entende? Eu queria ser rude No beat do Naruto Pé de puta Vinte e puta Vinte e puta Vinte e puta Pum, pum, pum Pum, 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 pum Pop, pum, pum, pum T Show Howl Um homem branco quer MC, mas o preto quer camp, porra No leu, porque na fabula os animais são falantes Só que a rima esse animal não aprendeu Não vai ser, mas aprende no caminho Seja com o cavião, seja com o sapinho E desde parceiro do início até o fim O sangue de barata e o sangue de marfim Você é o sangue de marfim, mas gata ósseo É sangue de barata, eu sou carne de pescoço no cuzão É a vitazia outra resolução Eu não sou sapinho, eu atropelo você no golfe, sapão Se você for, não atropelar, não é pra botar Pra MC pescoço eu vim morrer na juguá E não entende pra, que aqui é sem engano Vem te com o sapão, eu respondo, pente tucano Que pente tucano? Que pente tucano? Porque você é pico, e agora você tá aí picando Eu vou capotar o ferro, aqui na trajetória Porque a minha morte vai ser bacana na história É, mas a vida, meu parceiro, cê bem fez Compensam quatro dias em apenas cinco meses Conseguiu fazer tudo aquilo que eles não fez Toros e a lenda que todos dizem de seis Vamos! Eu tenho respeito, mano, cê sabe que eu tô rimando Por isso que eu tô te atacando Não adereço, porque minha bola é certeira Não adianta tá desviando Por isso que eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual o seu speed flow Porque você vai sair daqui rapidinho Sair rapidinho Mas calma que eu demonstro talento Enquanto eu saio rapidinho O seu talento tá lento Então você calma, cê falou de arma Toca de olho, puta nariz Realmente eu importo a sniper É headshot, é acertei Não adianta tá desviando o meu caminho E aí, tudo bem, nessa daqui que é a função Eu tô rindo, só que você sabe que agora eu mostro improvisação Esse é o defeito dessa nova geração Não importa a velocidade, siga a minha direção Nossa, só que hoje é banal De novo, de novo, argumento do marechal Não tenho direção Só que hoje eu sou esperto Tá fodida, tá perdida Na sua frente o papo reto É o papo reto Tudo bem, mas a rima é turva Papo reto, deixa o concreto Eu vou te dar o jogo e a sua cara vai na curva Não vai entender, meu parceiro Por isso que agora já era Até porque é mano, eu tô de certeza Não representa a nova era Então cê calma, que eu tô dentro do ringue Perdi, fui para a curva Se fudeu, Drift King Então cê calma, que agora tá se for Pelórios e Furiosos Pelórios e Furiosos Drift King, só que você sabe que na batida Não tá dentro do ringue Ele falou na minha pede que ele é o Drift King Só que na batida É o fumo do Pongue Prazer, o Drift King Além disso que é o King Kong O que é sotaque a rima Por isso eu vou chegando Alter a autoestima Você é King Kong Relaxa, a rima é minha Se fudeu, tomou tiro por causa de uma loirinha E mais em 3, 2, 1 Se mata no presente, rima tá em vista É remanescente ou sou renascentista Cê já tá ligado que eu faço Tipo um Xbox e um box Cê só foi conquista Só que agora cê perde Cê tá ligado, não compete Cê tá pra trás Hoje eu mato dois renascentistas Sem espera, não renasce nunca mais Você quer bater então Xbox Nesse rima, mano, você é movimento É, realmente eu sou o Xbox Porque o movimento eu trago aqui dentro Como o Kinect, então Se desconecte do que eu faço nesse momento É como uma rima É, a minha rima é tipo fogo Ela precisa de oxi... Oxigênio Se faltou, então ela precisa Mas como faltou oxigênio Eu me alimento de vento e de brisa E é por isso que ele traz Só que você é um controle sem pilha E hoje você tá descarregado Porque não alimenta em vibe de família É, vive de vento e de brisa Curte sua brisa Sabe que nóis desenrola Tenho que ter dinheiro Pra curtir minha brisa Mas não posso ficar de marola É por isso que eu sou verdadeiro Pra mim renascer Você tem que me matar primeiro Mata, eu vou Mata, negua, guia, me exata Tipo, macabagló Broto com 2G igual o McSpain Não entende que eu não tenho dó Só que suave Eu tô na nave Cê tá ligado Cê é mais ou menos Como que você não vai reviver Esse sem long Que faz desejos para o Breno Mas se eu morrer Qual é o problema? Eu vou botar o plano Eu vejo outro mano Eu posso fazer outro rap Eu posso sentir outro dano Eu não sei se você entendeu Faltou o oxigênio Morre-se nossa do freco Lá na estudante Achando que veria O mutagênico Você não viu o mutagênio Você viu um gênio Que era idêntico Aquilo que você almeja de prêmio É por isso que você não é idêntico É por isso que já tá repleto Eu juntei tudo que vocês tinham E hoje eu me torno Um gênio completo Você é um gênio completo Faz o seguinte mano Sabe que agora a remígia em brasa Já que você é um gênio Tenho um pedido Paga as contas da minha casa Faça as dores por mim Faça o fim Já que você é um gênio Ganha um nacional por mim Quem derrou? Quem derrou? Eu sempre na frente Dessa corrida maluca Não importa se eu subo do pouco Eu mato de assalto Eu tô usando a cuca Você sabe que eu tô naqueles piques Eu podeia ficar louca, louca Você é louca Eu sou o Luca Bodrick Jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com você Porque eu não vou ser o segundo Mas clique em sua camisa É do Inter de Milão Eu sou o Mila Não jogo no San Siro Eu matei a Sonserina O meu chapéu seletor Por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo Acho que ele não é seu amigo Porque ele enfrentou hoje a sua morte Rebrei o espelho São sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas, tudo que eu tenho é improviso E depois desse palco, você sai daqui desistindo Não existindo, não existindo Porque aqui é sujeito homem E hoje eu mato esse menino Eu adoro esse clima leve Esse clima calmo Mas eu não esqueço a minha função Em cima do palco Eu vou te matar com o meu verso O poder do universo Reclamam de ausência de ataque Como lido o excesso Responde, se esconde Eu não tô com o meu bonde Pai, eu ando sozinho Por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima Você vai contar 10, 11 Mas você vai perceber que eu andava com 12 Ou seja, na minha santa ceia tinha um Ele me traiu E isso, pai, não é tão comum Mas eu entendi que é isso A vida é desperdício Às vezes o marco e morre sacrifícios Mano, você é foda, eu sei E sempre chega, manda a pista ali na roda Por isso a gente chega E sempre te encosta Pra excesso de ataque Eu tenho excesso de resposta Entende? Isso daqui que é freestyle Mas sabe que agora eu chego na punchline Não se compare a Jesus Cê sabe, é poesia Pois hoje eu te mato e não volta no terceiro dia Entende? Mas jamais vou te crucificar por seus atos Pois eu nunca vou atar atrás de um computador Apontando seus erros, pois eu erro E por isso, mano, cê sabe que eu chego logo desempenho Pois eu sei que a gente só faz E por isso, né mano Agora aqui jaz Porque o Tavim chega e rima bem alegre Pois nós dois somos humanos Mas cê vira comida pra verme Você sintam fatos, eu já fui sofato Mas sabe que agora você esqueceu Do último ato é o ultimato Você sabe que é pato e o Jota floresceu Mais uma fita nessa trajetória e na sua narrativa Você esqueceu Você ganhou quando eu tava podre Mas atualmente o fruto amadureceu Ele cresceu E tá florescendo nas ruas E tá despejando nas vidas E tá inclusive na sua Você disse que eu sou um T-Rex Mas hoje eu tô de braços abertos Meu maninho, meu braço é curto Porque eu só amasso em vez de perto Tá ligado que eu nunca tenho Mas é que eu não tenho chance Você falou que cê é curto pra mil Só que eu tenho um peito de logo alcance E ele alcança sua revanche E ele alcança até seu romance Adivinha, não é segundo plano Nem segunda vida Sem segunda chance Hoje você morre na primeira Cê não entendeu que cê tá a esmo Disse que a morte é o segundo plano Arrombado o plano ainda é o mesmo Você só mudou de corpo Você só mudou de carcaça Mas quando eu subir pro céu Eu garanto pra você Que eu vou manter a mesma alma É isso rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Irmãsulo HD Tamo junto É nóis Falou